Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui quem fala é o Renan Fernandes Hoje vamos review de Monster Hunter As lendas da guilda O filme é onde Aiden O protagonista Ele relata o passado dele Onde ele tem que enfrentar um dragão Ancião Feminino Tenebra Ele conhece o caçador Július Ele é um caçador Veterano Aí eles se unem Ao A Da A arqueira A atiradora E depois aparece o ferreiro Esqueci o nome do ferreiro Ele se recusa A ajudar no começo Mas aí ele acaba cedendo Porque o dragão é uma ameaça Iminente Que vai destruir a vila A aldeia de Aiden Se ele não fizer nada Aí eles todos se unem A um propósito comum E o filme é bem fiel ao jogo Assim Bem Você se sente Eles caçando os monstros A dificuldade que eles tem E Por isso que Bem emocionante Assim Aí Eu recomendo a todos vocês assistirem Que vocês vão adorar Vocês vão adorar Lembra muito Monster Hunter Wild Essas franquias E Vocês podem assistir Bom Se vocês gostarem deixa um like Se vocês não gostarem deixa um like Curta Comenta Compartilha Se inscreve no meu canal Ative as notificações Espera aí Bom É Você viu a interrupção ali Desculpa Aí Eles se unem Para Derrotar esse dragão ancião Aí eles derrotam A custa da vida do Do Ferreiro Mas O filme é Uma pena que o filme é com meio curtinho Tipo 58 minutos É meio corrido Tudo muito corrido Você não tem muito tempo Para se apegar aos personagens Mas é bem legal Deu vontade De jogar a franquia Aí eu vou ver na PSN Se tem Se o Monster Hunter World Está em desconto Aí eu jogo É bem legalzinho Assim Vocês vão adorar Eu dou uma nota 8 O personagem Assim Quando ele é mais novo Ele não é tão carismático Assim né Que ele só sabe desobedecer ordens Mas aí no final ele aprende Que estão só se fudendo Porque ele não sabe Seguir as ordens do Július Que o Július é um fodão Ele tem até a aparência do Geraldão de Rivian É igualzinho ele Ai ai É hilário É hilário Mas eu recomendo vocês assistirem Eu não sei se esse filme é exclusivo De Netflix Ou Acho que não né Deve ter saído em cinema Não sei Mas Eu recomendo Assistam Vocês vão dar risada Vocês vão ter vontade de jogar os games E Querer entrar nesse mundo de Monster Hunter Bom Se vocês gostarem deixa um like Se vocês não gostarem deixa um like Curta, comenta, compartilha Se inscreve no meu canal Ative as notificações Ative os sininhos E nos vemos no próximo vídeo Desculpem o horário desse vídeo É que não deu para gravar anteriormente Só consegui agora entendeu? Desculpem aí E até o próximo vídeo Tchau tchau Abraços É nóis Valeu Tchau 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 Tchau